Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daiane e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo novo no canal e dessa vez é como fazer uma parede maravilhosa como essa, gastando muito pouco e sem contratar nenhum profissional. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, mete o dedo no like se gostar desse vídeo e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades porque vai vir muita coisa boa por aí. Pessoal, primeiro de tudo, se a nossa parede estiver muito suja, a gente dá uma demão de tinta branca, tá bom? Aqui é o latex branco. Pessoal, eu fiz uma marcação com uma distância de 30cm em cima e 30cm embaixo. Pra quê? Pra eu tá ligando as fitas, tá? Comecei com a fita rosa, mas não deu, então eu tive que continuar com a branca. Não sei se vai dar pra vocês verem certinho, mas a hora que a gente tirar a gente vai ver o efeito que ficou. Então a fita lá do canto, a primeira rosa, eu encontrei no terceiro ponto que eu tinha marcado. E assim eu continuei. E depois eu fui voltando com a branca e fiz a finalização. Eu vou pintar com a cor que eu escolhi e vou mostrar pra vocês o resultado final desse efeito com essas fitas. Não existe prazer melhor na vida do que fazer isso daqui. Parede geométrica finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mete o dedo no like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. E ativa o sininho de notificação. 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 E ativa o sininho de notificação.